Prepare-se, o agito vai começar Porque elas estão chegando EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Mais duas superpotências by SPL Audio Car E no comando DJ Tiaguinho, top DJ do som automotivo DJ Tiaguinho Solta o som DJ Pode chorar concorrência Pode chorar porque está chegando aí EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Duas potências aí By SPL Audio Car E no comando das mixagens por aqui Eu mesmo, DJ Tiaguinho, muito prazer, galera Pode dançar Que está liberado aí EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Volume 1 Let me see your left hand Now your right hand Let me hear the noise you make When your hands clap Now clap Push your hands up and down Wave them all around Take a step to the left Stay low to the ground Push your hands up and down Wave them all around Take a step to the right Get ready for tonight Now stop Valeu Gilcinho, valeu Ailton Os proprietários aí da Silvena do Cabulosa e EcoSport Cabulosa DJ Tiaguinho Let me see your left hand Now your right hand Let me hear the noise you make When your hands clap Now clap Push your hands up and down Wave them all around Take a step to the left Stay low to the ground Push your hands up and down Wave them all around Take a step to the right Get ready for tonight Now stop Biju Biju Cause this DJ is calling you EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Vol. 1 Come on Sing along with me A little bit lighter All together All together now All together now Till we go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. DJ Tiaguinho, o top DJ do som automotivo. DJ Tiaguinho. Você está lançando com o som do DJ Tiaguinho. O DJ do som automotivo. 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 É a hora do apagão É a hora do apagão Vai, apaga tudo Aumenta o som aí Gilson Aumenta o som aí Gailton Vamos ver a mulherada rebolar até o chão Apaga tudo, tudo Essa é a hora do apagão E vai, apaga tudo Apaga tudo, tudo, tudo E acenda a lanterna então Vai, vai, apaga tudo Geral, apaga tudo, tudo Essa é a hora do apagão Eu não aguento mais essa loucura do apagão Acende, apaga, tá tudo louco então Você que não tem vela nem lanterna, meu irmão Tem logo um jeito nisso E acenda o campeão então Vai, vai, apaga tudo EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Mais duas superpotências Vai SPL Audio Car É a hora do apagão 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 B.J. Diaguinho Vai, apaga tudo Apaga tudo, tudo, tudo E acenda a lanterna então Vai, vai, apaga tudo Geral, apaga tudo, tudo Essa é a hora do apagão E vai, apaga tudo Apaga tudo, tudo, tudo E acenda a lanterna então Vai, vai, apaga tudo Geral, apaga tudo, tudo Essa é a hora do apagão Eu não aguento mais essa loucura do apagão Acende, apaga, tá tudo louco então Você que não tem vela nem lanterna Meu irmão Tem logo um jeito nisso E acenda o campeão então Vai, vai, apaga tudo EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Vol. 1 Agora tudo Agora tudo É a hora do apagão 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 Que delícia, 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 DJ Tiaguinho com vocês, no CD da Eco Esporte Cabulosa e Silveira do Cabulosa, the number one, que delícia. As mila no baile tudo rebolando, desce, as mila no baile tudo rebolando, quebra, as mila no baile tudo rebolando, desce, as mila no baile tudo rebolando, quebra, as mila no baile tudo rebolando, tão doidinha, tão dançando, na canta do baile ela quer namorar, tô com várias pra gastar, só compro dinheiro no porte do bom, é de buas e limão, se aponta, adivinha, Marulho e Uish, tô levando pra suíte, vai lá na suíte, ela quer, Não quer transar, porque já virou rotina Então eu vou pro rio ou na beira do mar Olhadinha que me dá, olhadinha que me dá Olhadinha que me dá, olhadinha que me dá DJ Tiaguinho EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Vol. 1 Que delícia! Desce, quebra! Que delícia! Desce, quebra! Que delícia! Desce, quebra! Que delícia! Desce, quebra! As milhas do mar e tudo rebolar 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 Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Mais duas superpotências By SPL Audio Car Só compro dinheiro no porto do bom É de boas e limão Já pode adivinhar o Luiz Tô levando pra suíte Mas lá na suíte ela não quer transar Porque já virou rotina Então eu vou pro rio ou na beira do mar Olhadinha que me dá Olhadinha que me dá Olhadinha que me dá Olhadinha que me dá Tô levando pra suíte Tô levando pra suíte Tô levando pra suíte B.J. Diaguinho Gap, 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 gap iu, gap, 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 gap boog, gap, gap, 0 Gap, 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 gap comfortably gap, 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 gap Gap, 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 gap Gap, 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 gap Yo, I got that hit, that beat, the fly You can hit that bass on below I got that rock and roll That future flow That digital spin Next level visual shit I got that O que é isso? O que é isso? EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Volume 1 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 Aproveitando e mandando aquele forte abraço. A toda a galera da SPL Audio Car. Balneário Camboriú. E aí, E aí, DJ Diaguinho. Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama... E aí, 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 Agora a gente conquista, não há quem desista, se o coração chora, chora com vontade de te ver, chora com saudade de você, chora às vezes eu nem sei porquê, deve ser de tanto de querer. EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa, volume 1. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero, desespero, na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não corra, mas amor não estimula, nem se joga fora, o amor a gente conquista, não há quem desista, se o coração chora, chora com saudade de você. O coração chora, fica sozinho, não bola Mas o amor não se implora, nem se joga fora O amor a gente conquista, não há quem desista Se o coração chora, chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer O Boteco, Bruno e Marroane, no CD do Esporte Cabulasa e Silveado Cabulasa Me engana, mas me anulei por você Só pra perder essa ilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Oh, vontade prestada na... Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim, me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não quer Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Sem que o mundo acabe eu vou partir Do seu próprio bem, não tem de me pedir Você só me deu desilusão Você só me deu desilusão Cabulosa e Silveado Cabulosa e Silveado Cabulosa e Silveado Cabulosa volume 1 Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim, me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não quer Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Sem que o mundo acabe eu vou partir Do seu próprio bem, não tem de me pedir Você só me deu desilusão Você só me deu desilusão E aí E aí Detona Te ver o sol, te ver o ar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar DJ Diaguinho Música nova pra galera Meteoro Detona Depois que eu te conheci Foi mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teme fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Foi só quem sou EcoSport Cabulosa e Silverado Cabulosa Volume 1 De ver o sol, te ver o ar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci Foi mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teme fim E se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Consegue alcançar Detona Se vem o sol, se vem o ar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Não vejo a tua luz É o universo que eu viajei Vem me guia, me conduz Que pra sempre te amarei Só vocês agora, vai Te tenho sol, te tenho mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Você é pra ganhar Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Detona É isso aí galera O segundo da EcoSport Cabulosa Em Silveira do Cabulosa Vai chegando ao seu fim Detona Valeu galera Beijo grande no coração Valeu Gilzinho Valeu Ailton Toda galera também da SPL Audio Card De Paulo Para o Camboriú Não esquece de acessar Aide Diaguinho.com.br E eu vou deixando aqui Um bônus track Valeu galera Beijo no coração Só de saúde Fui EcoSport Cabulosa E Silverado Cabulosa Mais duas superpotências By SPL Audio Card Estuda não Mas bebê pinga É de nós mesmo Essa é pra todos Universitários do Brasil Que estão na zona Do jubilamento O meu pai tá muito bravo Diz que o curso não acaba Mas eu não tô preocupado Então cedo voltar pra casa Na faculdade não sei Quando que eu saio formado Mas na escola da pinga Eu já tenho doutorado Em Campo Grande Em Campo Grande Ou Cuiabá Ou Moarama Ou Maringá Em Fernandópolis Ou Imprudente Ribeirão Preto E Rio Preto Tô chegando Minha gente Quem não vem junto É só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa Tá do caralho Quem manda aqui É o universitário Quem não vem junto É só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa Tá do caralho Quem manda aqui É o universitário DJ Tiaguinho Eu nunca passei tão bem Com parra e mulher bonita Jogo truco e tudo no trago E tomo minhas virita Na faculdade eu só me estresso Gosto de coisa mais leve Já no meu curso da pinga Eu nunca entro de greve Em Campo Grande Ou Cuiabá Ou Moarama Ou Maringá Em Fernandópolis Ou Imprudente Ribeirão Preto E Rio Preto Tô chegando Tô chegando Minha gente Quem não vem junto É só otário Hoje a festa É do universitário Hoje a festa Tá do caralho Quem manda aqui É o universitário Quem não vem junto É só otário Hoje a festa É do universitário Hoje a festa É do universitário Quem manda aqui É o universitário É do universitário É do universitário É o universitário É o universitário É do universitário É do universitário